Olá, meus amores, tudo bem? E aí, tranquilo? Animados? Pois é, hoje eu tenho uma convidada para vocês. O nome dela é Angela, ela está muito ansiosa para conhecer vocês, eu tranquilizei, falei que vocês são muito educados, tá bom? Eu vou beber uma água e vou deixar vocês com ela, tá bom? Ela vai ficar melhor para vocês, relações métricas. Já, já eu já volto. Analisando este primeiro desenho aqui, que é o triângulo retângulo ABC, nós temos o ângulo reto com medida igual a 90 graus, então o oposto, o lado oposto a este ângulo reto, nós temos a hipotenusa, que eu vou chamar de A. Aqui nós temos o ângulo B, o vértice B, oposto a este ângulo, nós vamos chamar de B. E aqui eu tenho o vértice C, oposto a este ângulo, eu vou chamar de C. Agora eu vou traçar uma altura relativa à hipotenusa. Então, traçando aqui a altura relativa à hipotenusa, nós dividimos a hipotenusa em duas partes e nós estamos formando agora dois triângulos retângulos. Então, eu fiz a altura H, vou chamar desse segmento de H, que formou um ponto H aqui. Dividindo, então, este triângulo inicial ABC em dois triângulos, ABH e o outro triângulo, ACH. Aqui eu tenho este cateto referente ao primeiro triângulo. A projeção ortogonal deste cateto nós vamos chamar de M, que é esta parte que formou o triângulo AHC. Então, o que nós podemos chamar que é uma projeção ortogonal? Suponhamos que nós tivéssemos aqui um farol que fizesse a sombra deste cateto B na hipotenusa A. Então, o tamanho desta sombra seria o segmento CH, que eu vou chamar de M. Então, o M vai ser a projeção ortogonal do cateto B, ou seja, ou a sombra do cateto B. Assim como, vou chamar deste lado de N. N vai ser a projeção ortogonal do cateto C em relação à hipotenusa A. Então, se eu tenho um farol aqui, a sombra deste cateto na hipotenusa, a sombra do cateto C na hipotenusa, vai ser este segmento N. E se nós observarmos agora, nós temos, dentro deste primeiro triângulo inicial ABC, dois triângulos semelhantes. Então, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, aqui eu tenho um ângulo agudo, e aqui eu vou ter o outro ângulo agudo, que vai ser congruente a este daqui. Assim como, neste triângulo semelhante, eu tenho o ângulo de 90 graus, agora aqui, o ângulo agudo, e este outro ângulo agudo aqui, que vai ser congruente a este daqui. E para facilitar a verificação das relações métricas, eu fiz os desenhos separados dos três triângulos semelhantes que nós temos aqui. Então, o inicial ABC, que está aqui, e os outros dois que foram formados a partir da construção dessa altura. O AHC, que está aqui, e o AHB, que está aqui. Para facilitar também, eu indiquei os ângulos que são congruentes pelas cores. Então, rosa, 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 amarelo, 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 por quê? Ele vai ajudar no momento em que nós formos analisar os lados que são proporcionais para montarmos as proporções. E eu vou chamar este triângulo de 1, este de 2 e este de 3, para montarmos, então, essas proporções. Então, o 1, o 2 e o 3. E eu vou analisar o 1 com o 2, depois o 1 com o 3 e, por último, o 2 com o 3. Então, montando a proporção, então, do 1 e do 2, em relação aos lados que são proporcionais. Então, o 1 e o 2. Então, eu tenho aqui a hipotenusa A, neste triângulo, está para a hipotenusa B, neste triângulo. Porque eu tenho um ângulo reto aqui, oposto a ele, o A. Aqui eu tenho um ângulo reto, oposto a ele, o B. Então, A está para B. Assim como, onde está o meu ângulo rosa? Aqui. Então, oposto a ele, eu tenho o lado C. Onde está o meu ângulo rosa? Aqui. Oposto a ele, eu tenho o H. Então, C está para H. Assim como, onde está o meu ângulo amarelo? Aqui. Quem é o lado oposto a ele? O B. Onde está o meu ângulo amarelo? Aqui, o lado oposto a ele, quem é? O M. Então, B está para M. E agora, então, eu vou analisar as proporções, de duas em duas. Então, eu vou pegar esta primeira razão com esta, formando uma proporção. Depois esta com esta. E depois, estas outras duas. Então, eu vou pegar estas duas primeiras. A está para B, assim como C está para H. E como nós temos aqui uma proporção, eu posso aplicar a regra de três e multiplicar em cruz. Então, B vezes C e A vezes H. B vezes C, Bc, que é igual a A vezes H, A, H. Já saiu aqui a nossa primeira relação métrica. Agora, nós vamos analisar esta primeira com esta outra aqui. A está para B, assim como B está para N. Então, nós temos aqui uma proporção. Nós podemos aplicar a regra de três multiplicando em cruz. B vezes B, B ao quadrado, que é igual a A vezes M, A, N. E agora, por último, nós não fizemos esta com esta, esta com esta. E agora, por último, então, estas duas. C está para H, assim como B está para N. Como é uma proporção, eu aplico a regra de três. H vezes B, B, H, que vai ser igual a C vezes M, C, N. Então, nós já temos aqui três relações métricas pela análise desses dois triângulos que são semelhantes. Agora, eu vou analisar o 1 e o 3. Analisei o 1 e o 2, agora é o 1 e o 3. Então, o ângulo de 90 graus está aqui, o ângulo de 90 graus está aqui. O lado oposto é o A, o lado oposto é o C. Então, A está para C. A está para C, assim como onde está o meu ângulo rosa, aqui. O lado oposto é o C. Onde está o ângulo rosa, aqui. O lado oposto é o N. C está para N. Assim como onde está o meu ângulo amarelo, aqui. O lado oposto é o B. Onde está o ângulo amarelo, aqui. O lado oposto é o H. B está para H. E agora, eu vou analisar de duas em duas. Então, A está para C, assim como C está para N. Analisando de duas em duas para nós resolvermos essa proporção. E aí, nós já vamos ter mais uma relação métrica. Então, C vezes C, C ao quadrado. A vezes N, igual a A, N. Fiz a análise dessas duas, agora eu vou fazer essa com essa. A está para C, assim como B está para H. Aplicando a regra de três, C vezes B, C, B, que vai ser igual a A vezes H, A, H. E agora, por último, essas duas. C está para N, assim como B está para H. Aplicando a regra de três, N vezes B, B, N, que vai ser igual a C vezes H, C, H. Bom, fizemos então um com dois, temos essas relações métricas. Um com três, temos essas relações métricas. E agora, nós vamos analisar o dois com o três. Dois e três. Então, aqui eu tenho o ângulo reto, a minha hipotenusa está aqui. Aqui eu tenho o ângulo reto, a minha hipotenusa está aqui. Então, B está para C. Então, os lados proporcionais. Assim como onde está o meu ângulo rosa aqui, o lado oposto, o H. Então, H está para, o ângulo rosa está aqui, onde é o lado oposto, o N. H está para N. Assim como onde está o meu ângulo amarelo, aqui. M, onde está o ângulo amarelo, aqui, o lado oposto, H. N está para H. E agora, nós vamos analisar de duas em duas também. Então, essas duas aqui. B está para C, assim como H está para N. Aplicando a regra de três para resolver essa proporção. C vezes H, CH, que é igual a B vezes N, BN. Agora, eu vou analisar essa e essa. B está para C, assim como N está para H. Aplicando a regra de três. C vezes N, C, N. Vai ser igual a B vezes H, B, H. E por último, essas duas. H está para N, assim como M está para H. Aplicando a regra de três, H vezes H, H ao quadrado, que é igual a M vezes N, M, N. Então, nós temos aqui as relações métricas no triângulo retângulo. Porém, se nós observarmos, nós temos algumas que se repetem e algumas que não se repetem. Então, por exemplo, essa daqui, ela não se repetem e essa daqui, ela não se repetem e essa daqui, ela não se repete também. Agora, se nós observarmos, B, C é igual a H, ela está aqui, B, C ou C, B, no caso, é igual a H. É só trocar aqui, B, C igual a H. Então, essas duas se repetem. B, H igual a C, N, também se repete aqui, olha. Vou fazer um retângulozinho, uma legendinha. B, H é igual a C, N, ou C, N, igual a BH. E se nós observarmos, essas duas também se repetem. B, N igual a C, H, C, H igual a B, N. Vou fazer um círculo aqui e um círculo aqui. Então, nós temos as que se repetem e aquelas que não se repetem. Agora, eu vou organizá-las para nós podermos resolver um exercício. E aqui nós temos, então, as relações métricas. Esta primeira eu não tinha falado, porém, eu vou falar agora. Que a hipotenusa vai ser igual à soma das projeções dos catetos. Lembram lá no comecinho do vídeo, onde nós fizemos a altura em relação à hipotenusa e dividimos a hipotenusa em duas partes, que seriam as projeções dos catetos? Então, nós podemos falar que a hipotenusa vai ser igual à soma das projeções dos catetos. Aqui nós temos que o quadrado deste cateto B vai ser igual ao produto da hipotenusa pela sua projeção. Aqui nós podemos falar que o quadrado do cateto C vai ser igual ao produto da hipotenusa com a sua projeção. E aqui nós temos que o quadrado da altura vai ser igual ao produto das duas projeções. E aqui nós temos que o produto da hipotenusa com a altura vai ser igual ao produto dos catetos. E aqui nós temos que o produto entre o cateto B e a altura vai ser igual ao produto entre o cateto C e a projeção de B. E aqui nós temos que o produto do cateto C com a altura vai ser igual ao produto de B com a projeção do C. E nós podemos então analisar essas duas para nós verificarmos um teorema que nós já vimos no vídeo anterior que eu vou deixar indicado aqui em cima, que nós podemos verificar então o teorema de Pitágoras, que também é considerada uma relação métrica. Então somando as duas nós temos que o quadrado do cateto B vai ser igual ao produto da hipotenusa pela sua projeção e o quadrado do cateto C vai ser igual ao produto da hipotenusa pela sua projeção. Fazendo essa soma nós temos B ao quadrado mais C ao quadrado, que é igual a AM mais AM. E se nós observarmos aqui, nós temos o A que é comum a esses dois termos. Então eu posso deixar em evidência, vai ficar B ao quadrado mais C ao quadrado, que é igual a A vezes M mais N. Observando agora, quem é M mais N? Eu tenho que A é igual a M mais N, então no lugar do M mais N eu vou substituir por quem? Por A. Então permanece o B ao quadrado mais C ao quadrado, que é igual, permanece esse A vezes, no lugar deste M mais N, quem eu vou pôr então? O A. E aí nós temos aqui, ó, A vezes A, A ao quadrado. Então B ao quadrado mais C ao quadrado, que vai ser igual a A vezes A, A ao quadrado. Onde eu tenho que o quadrado da hipotenusa vai ser igual a soma dos quadrados dos capetos, que eu vou anotar aqui também. Que nada mais é do que o teorema de Pitágoras. Então, meus amores, voltei. E aí? Ok. Olha só, nessa aula aí da nossa amiguinha, professora Ângela, ela mostrou todas as relações, relações métricas, no triângulo retângulo, só que, eu vou começar por etapas, tá, meus amores? Teorema de Pitágoras. E eu gostei desse vídeo com ela porque ela usa semelhança de triângulos para abordar todas as relações. Eu achei muito tranquilo. E o teorema de Pitágoras é a nossa primeira relação. As outras veremos aos poucos em nossas aulas. Bom, eu tenho aqui um triângulo retângulo, foi visto no vídeo. Triângulo aqui de 90 graus. Eu tenho aqui catetos, ok? Como achar o valor do X? Pessoal, é importante saber quem são catetos e quem são a hipotenusa. A hipotenusa, você pode afirmar que é o lado maior do triângulo retângulo ou o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus, ou um ou outro. Aqui eu tenho a fórmula que foi tão explicada no vídeo, né, professora Ângela? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Ou seja, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados de seus catetos. Analisando a imagem e sustentando a fórmula, nós temos quem é a hipotenusa? 3 raiz quadrada de 11. Então, eu tenho 3 raiz quadrada de 11 elevado ao quadrado. Igual, meu cateto, X ao quadrado mais o valor do outro cateto. 3 raiz quadrada de 2 ao quadrado. Agora, vamos resolver isso. Pessoal, primeira potência, tá? 3 ao quadrado, 9 vezes... Eu tenho aqui, ó, uma multiplicação. Isso aqui elevado à potência vai me dar raiz quadrada de 121 que vai voltar para o 11. Mas podemos também, lembrando lá do rato cais, você pode simplificar esse expoente 2 com o índice da raiz. Então, ó, todo 11 sai 9 vezes 11, 99. Igual, X ao quadrado mais... A mesma coisa aqui. Eu vou resolver o 3 na potência. 3 ao quadrado, 9. E eu vou simplificar o expoente 2 com o índice da minha raiz. Sai todo 2. Ou se você preferir, você pode fazer a potência da raiz. Vai dar raiz quadrada de 4, que também vai voltar para o 2. X ao quadrado mais 9 vezes 2. Então, aqui nessa linha aqui, ó, 99, que veio desta multiplicação, igual X ao quadrado mais 18. Arrumando a casa. Juntando 18 com 99, ele vai vir se subtraindo. Positivo, ficou negativo. A subtração me dá 81. 81 é igual a X ao quadrado. Operação inversa da potência, radiciação. E a raiz quadrada de 81 é igual a 9. Gente, na matemática 2, não aceita resultado negativo. Só positivo. Tá bom? Na matemática 1, é aceitável. Mais 9 e menos 9. Mas aqui, fica só 9 positivo. No exercício 2, temos novamente um triângulo retângulo. Tem uma hipotenusa igual a 20. Seus catetos 4X e 3X. Eu coloquei a fórmula aqui para vocês. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. E eu sei que a hipotenusa é o meu 20. Ó, é o lado maior do triângulo retângulo. Ou você afirma que é o lado oposto, o ângulo de 90 graus. B ao quadrado, 3X ao quadrado, mais C ao quadrado, 4X ao quadrado. Resolvendo as potências, temos 400 é igual a 9X ao quadrado, mais 16X ao quadrado. 400 é igual a 25X ao quadrado. Isolando o X ao quadrado, temos 25 está aqui multiplicando. Vem para cá dividindo. X ao quadrado é igual a 16. A operação inversa da potência e radiação, X igual a 4. Meus amores, ó, para casa. Trabalhinho de casa. Página 217, exercício 1, letra A e B. Página 218, somente exercício 5, tá? Se cuidem, fiquem com Deus e até a próxima. Beijo, meus amores. Tchau. 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 Tchau.